Se segura que essa semana eu e Alice cavucamos a internet em busca das coisas mais curiosas e interessantes sobre Stranger Things, mas antes dessa vinheta maravilhosa que o Davi fez, espere um minuto, lá vai a vinheta! Mas antes de você ver todas essas curiosidades maravilhosas que a gente separou pra vocês de Stranger Things, você precisa se inscrever nesse canal, meu amigo e minha amiga, e também acionar aí o sininho pra você sempre conferir quando o bacon estiver pronto e fazer... Os Irmãos Duffer, os criadores da série que tanto amamos, apresentaram aí a proposta do projeto pra 15 a 20 emissoras e todas foram, todas rejeitaram, né, a proposta. Só que aí depois, né, veio a nossa amiga Netflix. E mais, olha só que engraçado, Netflix aceitou depois de um dia, depois de um dia, gente. Não, menos de um dia. Menos de um dia, é, você chegou, a reunião foi de manhã, de tarde eles já tinham aceitado, olha só que beleza. Cadê seu Deus agora? Outra 15 ou 20 emissoras. É, HBO, com certeza você tá apresentado pra HBO. Você tá aceitado, perderam a grana. Que Stranger Things é inspirado nos anos 80 e um monte de filmes aí que a gente conhece, isso não é novidade. A novidade é que os Irmãos Duffer obrigaram o elenco, e principalmente o elenco infantil, a assistir uma lista específica de filmes. Você não poderia entrar, prisar no set de gravação sem ter visto pelo menos um desses filmes. Na lista havia filmes como Conta Comigo, Os Goonies e Vortegast. Muito legal. É, muito legal e a gente percebe muito nas atuações dele, né, das crianças. Conta Comigo, gente, é demais, é demais mesmo. E além disso, os roteiristas também tiveram que assistir uma série de filmes, como Iníquo do Outro Mundo, ET e A Hora do Pesadelo. Filmes também maravilhosos, inspirados. A gente recomenda, se você gosta de Stranger Things, né? Pra assistir esses filmes, sim, que são maravilhosos. Originalmente, o Sean, o ator que interpreta o Bobby, não era pra ficar na série, não era pra ser, assim, um destaque tão grande na segunda temporada. Ele era pra ser, tipo, só o namorado da mãe do Will. Aquele cara que namorava o Will. Ou a mãe do Will. A mãe do Will. Aí, o que que aconteceu? Ele foi tão ótimo no papel, ele foi tão maravilhoso, que os irmãos Duffers se sentiram obrigados em aumentar ali o papel dele na série e dar uma morte heróica pra ele, o que deixou todo mundo chorando no final. Foi, foi bad, foi bad. Mas, além disso, olha só que doido. Numa entrevista, os irmãos Duffers, eles falam... Duffers? Duffers. Eles confirmaram que o Sean não queria sair da série, nem eles queriam tirar o Sean da série. Mas que, pelo bem de um roteiro bem feito, eles tiveram que matar, porque senão não ia ficar... Acho que não ia ter dado aquele... Aquela emoção, né? Aquela emoção, não é verdade. Você nunca ia imaginar que o Sean ia morrer. Quando morre alguém do elenco principal, você ficou... Meu Deus! Uma curiosidade que eu achei muito interessante foi o fato do Gaten Matarazzo, que interpreta o Dustin, ter crescido bastante aí nas gravações. Mudou muito, né? A gente sabe que ali na época da puberdade, a voz muda e tudo. Muda? É, muda. Fica, tipo, mudando, desinvelando ali o grave com a voz fina e tudo. E aí, o que aconteceu? Na pós-produção, que é quando eles vão editar, vão fazer a montagem da série, eles não puderam utilizar a voz do ator. Porque já tava muito diferente, gente. Coitado. É. É porque, assim, às vezes, quando você tá fazendo cenas do lado de fora, tem muito vento e aí pega no microfone e, às vezes, os atores têm que voltar pro estúdio pra dar aquela regravada básica, eles se dublam, né? É. Ou porque o áudio não ficou bom, enfim. Sendo que aí eles não puderam chamar o Dustin, porque a voz dele tava completamente diferente já. É. A solução foi chamar outras crianças aí pra dublar ele. A série, inicialmente, ela seria gravada na cidade de Montauk, que é uma cidade aí de praia, litorânea e tal, porque eles gostam muito do filme Tubarão. Então eles, ah, a gente vai se inspirar aqui nessa cidade pra fazer a nossa série. Pois é, tamanha a inspiração que até o próprio Stranger Things ia se chamar Montauk. Mas por conta de um projeto que fica muito longo o vídeo, se vocês quiserem, a gente pode até falar depois, era um projeto que ia se passar quase como uma lenda urbana americana, que era, na verdade, feita pelo governo. É, que as pessoas acham que foi verdade e tudo. Esse projeto, ele tinha a finalidade de desenvolver aí uma guerra psicológica, ou seja, eles tavam fazendo testes pra fazer viagem no tempo, faziam pessoas como, pegavam pessoas como cobaias pra desenvolver telepatia, telecinese. Tudo isso pra guerra fria, né? Então, era um laboratório meio complicado. Tirando essas curiosidades que a gente falou pra vocês, que outras você tem? Será que você está aí escondendo alguma informação? Sobre Stranger Things? Será? Sobre bagulhos estranhos? Sobre bagulhos estranhos? Mas olha, se você tiver também, não se esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp, aí tá a descrição, na descrição tem o link, é só você clicar que você já vai estar por lá. Também se inscrever, né? Porque ajuda muito o Apple a crescer. E também vá para os nossos outros vídeos de Stranger Things. Que tá um babado. Que tá um babado e a gente tá fazendo Stranger Things direto, né? É verdade. Stranger Things, 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 Stranger Things. É isso aí. Que tá um babado e a gente tá fazendo isso aí. Que tá um babado e a gente tá fazendo isso aí.